Hello pessoas, tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer a minha coleção de iluminadores e todos eles eu tento sempre comprar alguma coisa parecida com esse que é o meu preferido, que é o Soft and Gentle da MAC e eu sempre tento procurar um dupe pra ele então se vocês quiserem conhecer a minha coleção de iluminadores se você também é apaixonado por iluminador, continua assistindo esse vídeo Bom gente, primeiramente eu vou fazer os slots das cores pra vocês, tá? O primeiro que eu vou mostrar é o Soft and Gentle, claro mais queridinho e desejado por todo mundo e gente, realmente ele é muito único o brilho dele é muito incrível, ele é muito macio quando você passa só o dedo de leve olha como sai bastante produto ele é bem concentrado, sabe? Eu vou mostrar aqui pra vocês Esse daqui é o Soft and Gentle da MAC e ele brilha conforme a luz bate ele tem uma textura bem levinha, bem fininha que deixa a maquiagem linda demais e eu sou apaixonada por ele e o meu segundo iluminador mais queridinho do momento é o desse aqui da Natura acho que é da Natura Face ou é Natura Una? não me lembro direito, gente eu vou deixar aqui embaixo no box de informações pra vocês e olha como ele é parecido parecido, não é igual, tá? que é aquela coisa Mineralize da MAC, sabe? olha, ele tem um reflexo bem bonito também vou usar aqui um dedo pra vocês verem ele também sai com facilidade, ó sai produto com facilidade, tá? eu não sei se vocês vão conseguir ver mas pra mim aqui, ó esse é o Soft and Gentle da MAC tá vendo? e ele tem esse tom mais champanhe mais por prata, sabe? e esse aqui tem um tom mais rosado e ele é mais, como eu posso dizer? mais concentrado, não sei ó, dá pra perceber um tonzinho de diferença não dá? pelo menos aqui pra mim, pessoalmente o da Natura é mais rosado ó, aqui dá pra ver, ó esse é o Soft and Gentle e esse é o da Natura e olha como ele é bem mais rosadinho tá vendo? o Soft and Gentle brilha demais muito mais do que o da Natura mas aí é um bom substituto caso você não queira aí gastar rios de dinheiro pra comprar o Soft and Gentle o da Natura, tá? outro iluminador que, assim, me surpreendeu surpreendeu na qualidade foi esse aqui da Barbie, gente olha que embalagem mais linda e eu amo esse iluminador também ele é pó iluminador tonalidade suede ele vem com espelho aqui aqui vem uma esponjinha e aqui vem o iluminador, tá vendo? a embalagem é bem boa, assim, sabe? ó ela fecha, ela veda bem não tem como abrir a não ser que você quebre esse lacrinho que prende e ele é muito macio muito macio mesmo muito mais macio do que o Soft and Gentle e o da Natura o Soft and Gentle e o da Natura ele tem essa textura mais parecida e esse aqui ele é meio esfarelento então tem que tomar cuidado, sabe? porque ele é macio demais ó e ele é esse iluminado aqui vou fazer aqui do lado um swatch pra vocês e dá pra perceber que é bem diferente ele é mais rosado ele tá entre o da Natura e o Soft and Gentle tá o da Barbie tá o suede que é esse aqui olha como a cor dele é um pouquinho diferente ó Soft and Gentle Natura e o suede ó o reflexo dele lembra bastante o Soft and Gentle mas dá pra perceber, gente que eles têm texturas diferentes esse aqui é bem mais grosso a textura, sabe? o acabamento não é tão bonito quanto esse que ele é bem fininho, sabe? esse é bem grossinho ó mas ele também tem um brilho bem bonito e dá pra perceber que ele tem a tonalidade diferente, ó do Soft and Gentle ele também é rosado tipo um pêssego não sei explicar direito bom, o outro iluminador queridinho da vez que eu nem sabia que a minha marca preferida tinha é o iluminador da Felicita Lux e ele é um iluminador lindo que se chama Glamour Up a embalagem é assim, ó ele é macio também sai fácil com a aplicação no dedo tá vendo? ele tem a cor bem forte pelo menos aqui, ó no dedo dá pra perceber deixa eu tirar o relógio porque senão não vai dar conta aqui Soft and Gentle Natura esse é o da Barbie e esse último aqui é o da Felicita Lux ele tem uma pegada mais suave, sabe? ele não fica tão gritante tão berrante ó ele não brilha tanto quanto os demais, tá vendo? não sei se vocês conseguem perceber isso então talvez ele fique bem bom assim pra quem gosta de iluminador mas não uma coisa muito blue, beleza e o último que eu vou mostrar pra vocês é o iluminador da Vult Cosmética que é essa nova embalagem assim, ó e ele é em pó ele é o único iluminador que eu tenho que é em pó ele vem com uma proteção aqui, ó você abre assim pro pó não cair tudo, sabe? ó e ele é assim vou pegar aqui um pouquinho ó, aqui no dedo nesse dedo aqui, ó e ele é esse último aqui que quase não aparece, gente ó ele é esse aqui, ó ele é bem sutil ele não brilha tanto os reflexos esses dois últimos aqui, ó eles não pegam tanto o reflexo da lousa eles são só um iluminador assim pra deixar mais clarinho, sabe? com leve com uma leve cintilância mas não é muito power e ó na sequência é o Soft and Gentle Natura esse é o da Barbie esse é o da Felicita Lux e esse por último aqui é o da Vult Cosmética ó dá pra perceber que nenhum deles assim é tem a tonalidade do Soft and Gentle mesmo bom, se você quiser comprar um parecido com o Soft and Gentle assim, textura acabamento bonito eu recomendo o da Natura, tá? é o que mais se parece com o Soft and Gentle na minha opinião assim desses nacionais eu vou mostrar aqui pra vocês quer ver? e vou passar o da Natura aqui no alto da maçã olha como ele fica iluminado bonito ó é muito bonito o acabamento é bem fininho então pra mim ele é o que mais assim se assemelha na questão de qualidade de iluminador com o Soft and Gentle, tá? e desse outro lado aqui eu vou passar o Soft and Gentle pra vocês verem a diferença ó como o Soft and Gentle brilha muito mais porque ele é bem prata parece um pigment esse é o da Natura e esse é o Soft and Gentle da MAC pra vocês verem a textura do da Barbie como é diferente eu vou passar ele no nariz ó, da Barbie no nariz o da Barbie é bem iluminado mas o acabamento não é tão bonito, tá? aí no vídeo parece pra vocês que não tá dando diferença nenhuma mas aqui olhando no espelho faz uma mega diferença sim, tá? Natura Barbie Soft and Gentle esse brilho aqui, ó esse concentrado é esse aqui o Natura que é esse aqui é o que tá aqui do lado é esse aqui, ó e o terceiro aqui que é o da Barbie é o que tá aqui, ó no meu nariz bom, pessoal e essa é a minha coleção claro que o meu preferido é o Soft and Gentle da MAC, gente mas ele é muito caro mas é assim eu sempre quis ele desde que a Camila Coelho começou no YouTube então dá pra imaginar há quanto tempo eu queria esse iluminador faz mais ou menos assim, uns 5 anos que eu queria e finalmente eu comprei tomei vergonha na cara e comprei porque realmente ele é bem salgado o preço mas se você não quer investir num iluminador muito caro tem o da Natura que eu recomendo é muito bom a textura é bem parecida com o da Soft and Gentle também é entrega de cor e tudo mais e tem o da Barbie que ele é mega iluminado ó minha nariz tá brilhando o da Barbie é mega iluminado só que você tem que tomar um pouquinho de cuidado que ele é meio esfarelento sabe você não pode forçar muito o pincel senão ele faz uma bagunça bom, pessoal e é isso eu espero muito que vocês tenham gostado se vocês gostam de vídeos assim de comparações de marcas baratinhas e marcas caras tudo junto e misturado não esquece de deixar o seu like aqui embaixo no vídeo assim eu vou saber que vocês gostam desse tipo de vídeo e gravam mais vídeos assim pra vocês, tá bom? não esquece também de se inscrever aqui embaixo no canal, tá bom? assim que eu postar vídeo novo você vai ficar sabendo e pra ter certeza que isso vai funcionar gente, clica no sininho aqui embaixo se você estiver me assistindo pelo celular assim toda vez que eu postar vídeo novo aparece uma notificação pra você, tá bom? um super beijo meus amores fiquem com Deus e até mais tchau